Música Apesar do contingenciamento, a cultura terminou o ano com uma boa execução orçamentária. A afirmação foi feita pelo ministro Sérgio Saleitão no programa Por Dentro do Governo. Nós tivemos um contingenciamento feito no início do ano no orçamento do Ministério da Cultura, mas conseguimos reverter uma parte significativa disso. Nós também procuramos fazer o nosso dever de casa no Ministério da Cultura, enxugando despesas, priorizando, eliminando desperdícios, enfim, dando um choque de gestão. E aí eu apresentei um pleito de descontinenciamento ao presidente Michel Temer, que foi integralmente acolhido. Então nós estamos terminando o ano com uma boa execução orçamentária e com o Ministério funcionando plenamente e prestando serviços de qualidade à população. Mas é claro que esse quadro de déficit público, ele diminui o investimento ou a capacidade de investimento do governo, e isso é preocupante. Mas o governo está trabalhando para resolver essa questão. Legenda Adriana Zanotto